Música A arte delicada de Joelma vem de Timbaúba dos Batistas no Ceridó, região conhecida pelo bordado. Ela começou cedo na atividade, aos 14 anos, e desde então não parou. Mas conta que é difícil viver apenas da prática. Lá é o que todo mundo faz, as mulheres não tem outro meio de ganho, as mulheres só tem esse meio. O Rio Grande do Norte tem hoje mais de 40 mil pessoas que se dedicam ao artesanato. Muitos dependem da atividade para gerar renda e reclamam da falta de incentivo do poder público. São poucos projetos voltados para a área. Um deles foi iniciado há quase um ano pela prefeitura e tem hoje 4 mil inscritos. A gente tem um espaço público onde a gente concede aos artesãos esse espaço para eles comercializar o próprio produto dele. E assim, a gente viu que o ano passado a gente teve um retorno de quase um milhão e meio de vendas no período de dezembro aqui na árvore. E hoje a loja com esse evento que houve agora esse final de semana vendemos quase 55 mil reais. Então assim, os artesãos hoje tem uma geração, uma renda dele própria, da produção deles. Hoje a gente tem quase 100 artesãos expondo aqui na loja. Os artesãos hoje tem uma geração, uma renda dele própria, da produção deles. As peças são vendidas neste ponto na árvore de Mirassol. Aqui é possível encontrar de tudo. Santa ceia retratada toda em ponto cruz, pássaros feitos com pneu. Não há limites para a criatividade. A variedade de materiais é tão grande que até correntes de bicicletas e motos se transformam em arte. Olha só o resultado. Seu Valdir é um dos artesãos do projeto. Ele começou fazendo barcos de material reciclado. O artesanato, ele é mundial. Paixão mundial o artesanato. Enquanto que o futebol é uma paixão nacional. Então eu juntei o útil, o agradável. Então quem gosta do barco, leva sem ser personalizado. E quem gosta do futebol, leva o barco personalizado. Depois, por que o barco? Porque nós estamos aqui na cidade de Natal, que é praia. E é essa paixão pela arte que tem mantido tantos profissionais. A gente passa assim um mês fazendo um trabalho. Quando termina é muito bom ver aquilo bem bonito. Todo mundo gosta. Todo mundo acha bonito. É muito bom. Eu gosto mesmo. Eu faço isso porque eu gosto mesmo da minha profissão. Eu faço isso porque eu gosto mesmo da minha profissão. Eu faço isso porque eu gosto mesmo da minha profissão. Eu faço isso porque eu gosto mesmo da minha profissão. Eu faço isso porque eu gosto mesmo da minha profissão. Eu faço isso porque eu gosto mesmo da minha profissão. Eu faço isso porque eu gosto mesmo da minha profissão. Eu faço isso porque eu gosto mesmo da minha profissão. Eu faço isso porque eu gosto mesmo da minha profissão. Eu faço isso porque eu gosto mesmo da minha profissão. Eu faço isso porque eu gosto mesmo da minha profissão. Eu faço isso porque eu gosto mesmo da minha profissão. Eu faço isso porque eu gosto mesmo da minha profissão. Eu faço isso porque eu gosto mesmo da minha profissão. Tchau, tchau.